Música Galera, o bode, coxa! Uuuuh! Aê, chupa, chupa! Aê, chupa, chupa! Vamos lá, caixinha! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Música Caralho, nós tá nas nuvens, tio! Olha o jazume embaixo, logo no morro, tio! É louco! Paguei mil graus, hein? Aê, chupa, chupa! Tchau. 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 Hoje nem viu a Nina, Cochinha. A Nina colou no bagulho e nem viu nem no carro. Ficou moscando. A Nina com o pézão na cara dele e ele moscando o Cochinha. Tchau. A CIDADE NO BRASIL É a gasolina da porra para as pessoas aí, né? É, chegamos no topo. Vamos filmar esses caras pulando aí, tio. E aí, Ale? Corre, 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 corre. Fica a hora, velho. Tem que estar com a câmera ali na mão filmando, né, velho? Tem que levar a câmera. Isso é louco, a menina fica totalmente solta só o cara, mais ou menos. Escapar ali, sério, velho. Escapar ali já era, poxa. Fiquei ficando na moeda de uma bike sem segurar na garganta. É, velho. É, velho. É, velho. Se vai passando em algum lugar, não tem como nem encontrar nada, poxa. Só tá na confiança no cara, tio. Só bateu no seu lado. Opa, ganhei mil graus, hein, coxa. Carabéns. Dá para se aproximar não, coxa, aqui? Estou filmando lá embaixo lá? Só quando tivesse parado. Agora, quando já está em movimento, não. É, velho do Caragua é grande pra caralho. Espera aí, pausa ela aí. Calma aí que está fazendo rolê. Tchau, tchau. Tchau.